É sobre primatas, entre eles, os micos, os macacos e os símios. Essa matéria também foi feita por um primata, porque o homem, na classificação biológica, também é um primata. Mas quanta semelhança existe entre nós e eles? Será que é realmente verdade que nós descendemos dos mesmos antepassados, que a nossa genética é 99% igual? Mas quanto será 99% na prática? É isso que eu quero descobrir, então resolvi passar um tempo com esses bichos e contar a história deles pra vocês, sem dados técnicos, sem números, sem biologia nem genética, apenas tentando entender a personalidade de cada um deles. Esse grandão aqui é o Id. Ele mora no zoológico de Belo Horizonte e tem 34 anos. Ele é um gorila das planícies, a maior espécie de primatas que existe. Eles e os gorilas das montanhas estão extremamente ameaçados de extinção, e provavelmente os meus futuros netos terão que assistir esse vídeo pra saber o que é um gorila. Ele me lembra um chefe rabugento, mas de bom coração. Ele gosta de sentir que está no comando, mas mais do que isso, ele gosta de atenção. O Id é o único gorila em toda a América Latina, e hoje nós vamos ser formalmente apresentados. Na visão do Id, eu sou um macho grande, mais alto do que ele. Embora eu seja bem mais fraco, ele pode se sentir incomodado. Então, vou precisar de muito tato. Quem sabe levando uma melancia de presente a coisa fique mais fácil. Fácil, hein? Bom, pra você entrar, você vai ter que entrar bem calmo, tranquilo, agachado, porque você não pode estar acima do olhar dele, você tem que estar abaixo do olhar dele. Mas, geralmente, o gorila não gosta muito de homem, né? É verdade. Ele prefere, né? Ele aceita melhor as mulheres, né? Porque ele é o macho dominante. Ele é o macho alto, então a gente tem que entrar mais submisso. Isso, você tem que entrar submisso. Tá jóia. Outro primata que nós vamos acompanhar hoje é uma fêmea de orangotango que mora no zoológico do Beto Carreiro em Santa Catarina e vai ser submetida a uma cirurgia de catarata. E ela não tá nem um pouco à vontade com isso. Ela já operou um dos olhos e sabe que é bem dolorido. Mas, não sei como, ela parece saber também que isso é pro bem dela. Então tá cooperando, mas cheia de medo. Também no zoológico do Beto Carreiro, vou conhecer a Kate, uma chimpanzé extremamente dócil e carente. Nós vamos mostrar pra vocês também a sobrinha dela que acabou de nascer e que é a coisa mais linda que eu já vi. Bom, tá começando a chover, a gente vai ser obrigado a cancelar a gravação. Mentira, a gente não é de açúcar. Mas vamos voltar pra BH, porque chegou a hora de entrar na área de contato com o Gorila Ide. Contato pela jaula, é claro. Mas se ele não me aceitar, simplesmente vai embora e não conseguiremos gravá-lo de perto. Então, esse é um momento decisivo. Vamos ver se a melancia que eu trago de presente ajuda a me deixar, assim, um pouco mais simpático. Mas a gente já volta aqui. Outro primata com o Ide, mas muito, muito menor, é esse macaco-sauá ou rigó. Vem cá, essa é a placa que eu mais gosto, gente. Área restrita. Esse é o lugar que eu gosto de entrar. Vambora. Olha só isso. Pode entrar? Ele é como uma criança, curioso e brincalhão. Onde que barata? O que é essa? O que está vendo aí dentro? O que está vendo aí dentro? Ai. Oi. Você quer? Não. Não é de comer. Oi. Olha você. Olha você. Você quer? Sensacional. É, mas vamos voltar ao Beto Carreiro, porque é hora de aplicar a anestesia na nossa orangotanga. Os veterinários dela evitam dardos tranquilizantes, porque ela pode arrancá-los e se machucar com eles. Então, vai na injeção mesmo. Ela sabe que ele vai espetá-la. Ela conhece ele, e ele já fez isso antes. Mas ela quer voltar a enxergar, então fica próxima da grade. Com medo. Mas fica. Quem de nós não se sentiria assim antes de uma cirurgia no olho? É uma raridade a gente poder fazer esse tipo de cirurgia no animal como esse. Eu acredito que existem uns três ou quatro orangotangos no Brasil. Então, só pelo animal em si já é interessantíssimo. Todavia, a qualidade de vida desse paciente melhora substancialmente. Do outro lado do parque, a Kate espera nosso parquinho chegar. O tratador dela está trazendo visitas, e ela quer nos recepcionar da melhor maneira possível. Puxa a gente, Kate! A Kate não se dá muito bem com os coleguinhas de escola, quer dizer, de ilha. Ela é muito boazinha, e os chimpanzés mais velhos às vezes são bem agressivos. Ela é uma menina carente, mas também muito tímida. Então vai chegando devagarzinho e tentando fazer amizade. Mas antes da gente conhecer a sobrinha dela que acabou de nascer, vamos voltar ao zoológico de Belo Horizonte. Aqui com o Id, o papo é diferente. Pra falar a verdade, não tem nem papo com o gigante ranzinza. Ele até me aceitou, já que eu tenho uma melancia pra dar de presente pra ele. Mas não me dá a menor bola. Me olha meio de rabo de olho, e parece estar com ciúmes das biólogas, que são o harem dele. Dá a banana e repara como que ele vai comer a banana. Ele come na hora a banana? Aí lá, descasca, come. Isso do caminho. Olha, ele descasca e come. Depois ele come a casca, né? Mas ele separa a casca de mentira, tem gente. Outro vizinho do Id, tão pequeno quanto o que vimos há pouco, é o Parauacu, que mora com seus amiguinhos na região amazônica e tem um cabelo engraçado, como alguns grupos de humanos que eu conheço. É uma espécie muito bonita. A gente tem conseguido um sucesso, um produtivo muito grande aqui. Ele faz luzes no pelo e ele corta chanel. Você já percebeu isso? É, tem uma franjinha muito certinha. É impressionante como que a natureza faz, né? Como que ela age nesse caso. É um penteado mesmo. Posso falar uma coisa? Tem dois buraquinhos no cabelo que é onde ficam as orelhas. Bom, a essa altura, a nossa amiga orangutanga já dormiu, a anestesia já fez efeito e é hora de levá-la ao centro cirúrgico. A preocupação do tratador é notória. Igual o de um irmão mais velho. Mas pelo menos, ela dorme tranquila e não vai sentir nada durante a operação. Já a Kate está mais acordada do que nunca. Afinal, visitas são raras, ainda mais num dia chato de chuva. Aqui não tem muito o que fazer com esse tempo. Então ela me convida pra brincar com o extintor de incêndio. Quantos anos vive um chimpanzé? Verdade de vida é 40 anos. 40 anos. E qual a principal arma dele? Principal arma é a mordida. Já tomou mordida, chimpanzé? Mordida. A última é a 8. Pode ser aqui. Oi, a cicatriz. Mas antes de ver a sobrinha bebê dela, vamos conhecer outros filhotes. Juliana, me conta uma coisa. Que tipo de macaco é esse? Esses são macacos de cheiro. São macacos amazônicos. Mas são filhotes? São filhotes. Os dois são os filhotes. Deixa eu pegar o nome dele. São dois machos. São dois irmãos? Tem por volta de um mês e meio, dois meses. Eles vieram de Manaus, uma apreensão. Então a gente está tentando dar uma apreensão do dono. Um cuidado todo especial. Eu posso sentar? Pode. Senta aí. Saca ele bem aqui. Sim, lógico. Que bonito. Estou aqui, olha aqui. Está me estranhando, mas eu tenho leite. Olha aqui. Não, 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 não. Não, 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 não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Mas como toda criança, só uma coisa é mais legal que mamar. Brincar. E para eles, eu sou uma árvore alta e desengonçada. Ele parece um oitezinho, né? Vamos falar sério. Porque ele tem a orelha bonduda, os olhos bem grandões. Isso mesmo. Ele parece um oitezinho. E falando em filhotes, vocês se lembram desses aqui do Horto Municipal de São Vicente? Gente, eu vou mostrar para vocês agora uma das coisas mais bonitas. bonitinhas que eu já vi na minha vida. Eles são filhotes de sanguífe? Filhotes de sanguífe, tipo branco, calibre de jato. Posso pegar? Não, não. Olha o tamanho disso daqui. São dois. Eles ficam agarrados, né? Sim, como ficariam no pai e na mãe. Uma fêmea e uma fêmea. Estão com 32 dias. São dois milhos, morre, né? É, ele está procurando comigo. É uma madeira. Olha que bonitinho isso. Olha o que eu estou fazendo nessa mão. Agora ele acabou de demarcar território na minha mão. Ele fez xixi. Eu espero que tenha sido só xixi, né? Só, por enquanto. Por que eles não estão com os pais? Por conta de alteração hormonal, alteração comportamental, a mãe não soube cuidar, o pai já foi ficando nervoso também, porque eles fazem um rodízio, né? Para que a mãe possa comer, possa se alimentar, ela passa os filhotes do pai. Ele já foi se irritando também e começaram a agredir e se deixar eles comem mesmo, né? Eles têm canibalismo. Então, nós tivemos que tirar, a equipe de biologia tirou e agora eles estão sendo alimentados com seringa, né? Alimentados com seringa, um leite especial preparado para eles e já tem condições, já urinam e defecam sozinhos. Eu estou vendo. Fizeram tudo na minha mão. Porque no início tinha que estimular com algodãozinho, né? Que de uma no genital. Mas isso daí se deve, principalmente, ao fato das pessoas comercializarem, tirarem da natureza o filhote, criam em casa, depois acabam entregando essa fêmea para instituições. Quer dizer, foi uma fêmea que também deveria ter crescido em bando e aprendido comportamento materno. Então, ela não tem habilidade materna por não ter aprendido também. Então, eles são super apegados de um ao outro, né? Não, não. Oi? Oi? Muito agarrados, sempre tudo agarrado de um ao outro. Quanto eles pesam? Nada, né? 40 gramas, a fêmea, 35 com macho. Não pesam nada, né? Ele é do tamanho do meu indicador, mais ou menos. Olha isso, eu vou mostrar para vocês aqui. Ele é do tamanho do meu indicador. Com machinho. Agora ele fez cocô na minha mão. Ele gostou de mim. Ele tinha feito ceixi, agora ele faz cocô na minha mão. É. Do menor para o maior de todos. Agora já mais relaxado com a minha presença, o Idy faz seu condicionamento diário. O que ele já aprendeu de comando, assim? Olha, ele, além do curativo, né? Ele já toma injeção. Sem precisar nenhum estresse. Ele mesmo dá o braço para tomar a injeção. Todo esse treinamento serve para ele fazer os procedimentos veterinários sem precisar anestesiar. Sim, sim. Que é o mais importante, né? Não tem estresse. Ele não precisa ser anestesiado, que é sempre perigoso, né? Entendi. Injeção? E-se-lí-di. Enquanto isso, a cirurgia de catarata da nossa orangotanga continua correndo bem. E ela, dormindo bem também. Melhor assim, não sente nada e acorda com o olho novinho em folha. E ainda vai para um recinto legal onde poderá brincar enxergando. Vale lembrar que esse bicho era completamente cego das duas vistas e que essa cirurgia é inédita do Brasil. Logo ali do lado, no Centro de Primatologia do Beto Carreiro, a Kate, que já é minha melhor amiga do Sistema Solar, quase namorada, faz um pouco de catação para demonstrar todo o seu amor. Mais um pouco e eu já vou poder conhecer a sobrinha dela que nasceu há alguns dias e mostrar para vocês um bebezinho de chimpanzé. Agora, se vocês acham que a Kate tem um olhar especial, então vejam esse cidadão aqui. Olha que zoiudo! Ele lembra um lêmure, não lembra? Aliás, essa é só uma pergunta que eu queria te fazer. O lêmure é um primata, não é? O lêmure é um primata. É um primata que vive em Madagascar. Gente, vem ver isso. Vem ver. Vem, Valera. Esse é o macaco da noite, uma espécie que tem hábito de vida noturno. Mas sempre, em zoológico, o animal acaba acostumando com o horário da alimentação, que a gente oferece a alimentação dele três vezes durante o dia. Então ele sai para se alimentar e depois volta a dormir, ele fica mais quieto mesmo. Então a atividade maior desse animal é mais ao enverdecer. Por isso que ele é zoiudo desse jeito, vamos dizer assim? Exatamente. Ele parece uma carinha de coruja. Mas vamos voltar ao id. Chegou a hora de dar a melancia para ele e eu já estou morrendo de curiosidade para saber o que ele vai fazer com ela e como vai comê-la. Vai funcionar assim. Elas fecharam o portão, nós vamos colocar a melancia lá dentro. Elas abrem o portão e ele pega a melancia. Agora, o que ele vai fazer com essa melancia? Isso eu quero ver. Realmente, a melancia. Vem, vem, vem. Ele vai ficar meio no contraluz, mas é só para vocês entenderem. Então vamos deixá-la aqui com um pouco de bambu, um petisco que ele adora, na jaula intermediária para ele poder pegar. Opa! Sem querer cheguei perto demais da comida dele. Foi mal, Id? É... É... Bom, enquanto eu saio daqui rapidinho, vamos ver como está a nossa querida orangutanga. A cirurgia já acabou e foi tudo bem. Então vamos carregá-la de volta para a grade de contenção. Agora os veterinários aproveitam para dar uma olhadinha nos dentes. Tudo certo. Em breve, ela estará recuperada e terá um recinto bem maior só para ela. Bom, agora que o pior já passou e a nossa orangutanga já está bem, vamos aproveitar para ver a sobrinha da Kate, a filha da Kelly. Olha só que coisa mais linda, gente. Esta é a Candy. Faz carinho na minha cabeça. Faz. Aqui, ó. Carinho aqui. Enquanto eu gravo. Vai. Eu acho que tem alguém com ciúmes. Desligou a câmera. Desligou a câmera. Espera aí, chegamos aí. Mas não é pra menos. Ele é muito bonitinho. Pena que a gente ainda não pode pegar porque ele é muito novinho. Mas chegou a hora que a gente estava esperando desde o começo da matéria. O Eid vai finalmente pegar a melancia que eu dei de presente para ele. Olha, olha ele abrindo a melancia, gente. Olha. Ele está se divertindo com a melancia. Vamos ver o que ele vai fazer com essa melancia. Vai abrir, vai abrir. Ai, que beleza. Ele abriu a melancia e apareceu um figo. Não, fala a verdade. Vai ser forte assim pra lá. Mas eu acho que eu sei o motivo do Eid ser tão rabugente, sabia? Mesmo morando em um dos habitats mais bonitos que eu já vi num zoológico, ele está muito sozinho. Ele precisa de uma namorada. O Eid ser tão rabugente, ele está muito bom. E a nossa fêmea de orangotango finalmente teve um final feliz. Ela voltou a enxergar, ganhou um viveiro enorme só pra ela. E esse chapéu que vocês estão vendo é uma ideia dela. Ela improvisou com a vasilha de comida, porque provavelmente a claridade ainda está incomodando bastante os olhos. E esse chapéu que vocês estão vendo é uma ideia dela. E esse chapéu que vocês estão vendo é uma ideia dela. E esse chapéu que vocês estão vendo é uma ideia dela. O que é isso?